Eu aproveito que estou acendendo o fogão além e é dia de eu lavar a cabeça, que eu não lavo todo dia. E eu sempre lavo com um chá específico, depende do que eu quero para o meu cabelo. A última vez que eu lavei foi com chá de folha de goiaba. Ele resseca um pouco, mas ele fica mais volumoso, aumenta. Para quem está com queda de cabelo é excelente. Hoje eu estou fazendo de hibisco, folhas de hibisco. A folha de hibisco tem uma coisa que parece a babosa. Então, ela deixa o meu cabelo, no caso, que é crespo, ele vai ficar cheio de cachinhos, vai ficar lindo. E aqui já tem uma pizza pronta, que foi feita com a biomassa de banana. Aí eu recheiei com tofu, eu macetei o tofu, temperei tofu, aqui o berinjela e cenoura. Coloquei manjericão, como eu não tinha tomate, eu fiz com morangos. Então, isso aqui, ela está pré-assada, ela ainda vai no forno. E esses morangos, a pizza vai dar um sabor meio que azedinho e ao mesmo tempo agridoce para a pizza. Ó. A boca enche de água. Aqui, ó, eu fiz, aqui é o palmito. Aquela pizza lá vai ser recheada com o palmito da banana. Então, eu peguei, tirei o palmito, refoguei, é, ferventei, ferventei. Está de cheiro maravilhoso isso aqui. Ferventei e refoguei com vários temperos. Então, isso aqui vai ser o recheio da outra banana. O que eu fiz de molho? Molho eu peguei uns tomates maduros que eu tinha aí, por isso que acabou a cebola e coloquei, a safral não, coloquei aquele vermelho, é, colorau. Por isso que ficou essa corzinha. O colorau é muito bom para quem quer emagrecer também, viu gente? Para quem quer, não quer ter gripe, o coração de banana, assim como a casca e o miolo da banana que a gente está fazendo, ele tem, inclusive, vitamina B12, é, B3, e tem um, ele tem um magnésio que ele ajuda a fixar o ferro no organismo. E ele tem alguns minerais que dificilmente a gente vai encontrar em outro tipo de alimento. Ele tem o ferro, ele tem o cálcio, o magnésio também ajuda a fixar o cálcio. E, então, a gente está repondo todos esses minerais que o nosso corpo precisa. E aqui, ó, isso daqui vocês não vão acreditar. Está um cheiro e um sabor que, é claro, eu já provei. Eu não vou fazer bolinha, mas dá para fazer bolinha. No caso de criança, se for fazer para algum aniversário, ó, brigadeiro, brigadeiro de biomassa. Aqui tem, eu coloquei óleo de coco, coloquei cacau e eu coloquei xilitol, porque eu não quero comer açúcar. Então, mas vocês podem colocar açúcar, nunca, pode ser açúcar.